Fala galera, Matheus aqui com mais um vídeo, continuando os testes de desempenho da GTX 650 com processador Core i5. Agora vou testar aqui no jogo Grid 2, que é um jogo de corrida de 2013. Aqui as especificações com mais detalhes do processador, da placa de vídeo e da memória RAM no CPU-Z. Vamos ver agora as opções gráficas do game, opções gráficas, modo de vídeo, vai estar rodando em 1920x1080, tela cheia. Ali tudo, as qualidades máxima, qualidade alta, aqui tudo em alta, algum efeito ali desligado, nessa configuração padrão do jogo. Alguns filtros desligados, mas a maioria tudo em alto. Vamos para o game. Parece que alguém rodou na sua frente. Atenção. Última volta, você está em segundo, ainda dá. Atenção total, evite os toques. O público está pirando com essa corrida, continue assim. Foi, foi demais. Está todo mundo delirando aqui. Eu perdi até a conta de quantas câmeras estavam apontadas para você. Esse resultado vai colocar a gente no mapa. Espera só para ver. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.